Dragon Ball Z Posso ressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior Que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar Isso é nossa luta, é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Liberdade Nova era vai chegar Energia Tenho para usar E com alegria de viver Ninguém vai me deter Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Versão Brasileira Alamo